Nós continuamos aqui no centro da barraria, no Farturão Comitiva dos Sanfoneiros da Barraria Segundo Sanfoneiro da Noite E a gente tá aqui com muita alegria, com muito amor do coração, com muita fé, com muita esperança no Brasil Esse é o primeiro DVD da Comitiva dos Sanfoneiros da Barraria E esse sanfoneiro eu vou trazer no nome da Elka Minas Araguaína, na Avenida Centos do Mó Nosso grande amigo, Vilarindo Sanfoneiro Preguinho Segura a barraria Eu tava em minha casa, o meu celular tocou, quando eu olhei na tela o meu coração chegou A mulher tava do lado, não sabia o que fazer Ela me disse, atende, eu me disse, eu me disse, eu te dei pra outro lado Mas ela desconfiou, não podia fazer nada O esquema me negou Não podia fazer nada, aquela doida me negou Eu tava em minha casa, o meu celular tocou, quando eu olhei na tela o meu coração chegou A mulher tava do lado, a mulher tava do lado, não sabia o que fazer Ela me disse, atende, eu te vi, eu te dei pra outro lado Mas ela desconfiou, não podia fazer nada Então o esquema me negou O esquema me negou Não podia fazer nada, aquela doida me ligou O esquema me negou O esquema me negou Não podia fazer nada, aquela doida me ligou O esquema me negou O esquema me negou Não podia fazer nada, aquela doida me ligou Não podia fazer nada, aquela doida me ligou A porta, caminha o mercante Viva aqui, filha, tomando o que é nosso Virata é de rio, é toda no rádio O sublimo, é fogo, é fúdio Quero despertar Vamos lá, barraria Preparar a maçenação E fazer justiça com essa pensão E não me dá um banho que vou fazer E navegar no mar com a tranquilidade Toque o meu coração Faz a revolução Está no ar, mas não tanto rádio O sublimo, é fogo, é fúdio E navegar no mar com a tranquilidade Discuta, com cada frequência O espaço nosso, é prazer que a atenção Canções de guerra, quem sabe canções do mar Canções de amor, alguém vai me enganar Podem, com o meu coração Paixão, a revolução Está no ar, mas não tanto rádio Com a négua, é fogo, é fúdio E navegar no ar, mas não tanto rádio Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto